Os irmãos sabem que, eu já contei o destino meu aqui, que por mais de oito vezes o inimigo tentou tirar a minha vida de todas as formas, Deus não permitiu. Ele não permitiu exatamente para que eu estivesse aqui hoje com os irmãos, nessa comunhão de alegria, festejando o Deus Santo Poderoso a quem servimos, e sabemos que Ele segura-nos em Suas mãos, especialmente com a testa de Sua Justiça, e nós estamos aqui para louvar a Ele, a Ele agradecer pelas nossas vidas e pelas maravilhas que Ele tem realizado em nós. Vamos abrir nossas dívidas no livro de João, capítulo 1. Eu fiz um pequeno esforço, não sou um pregador, eu sou um homem que estuda a Palavra de Deus, que procura aprender e pede a Deus no Espírito Santo esclarecimento para estudar e aprender a Sua Palavra, para Deus me revelar a essência principal de Sua Palavra, que é exatamente a nossa salvação, pois somos um projeto de Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 4, está escrito assim, Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Estava a vida, em Jesus Cristo. Jesus Cristo teve a oportunidade, dada por Deus, a coragem para se sacrificar na cruz e nos salvar. As nossas vidas estavam em Jesus Cristo. Nós somos frutos de um projeto de Deus. Lá no Jardim do Éder, quando o Ardão desobedeceu a Deus, já fruto da corrupção, tentado pela serpente, a serpente corrompeu Eva, oferecendo vantagens. É por isso que a Bíblia condena tanta corrupção, no meio político e em todos os meios. Porque começou a não era. Quando a serpente disse que tu comeres daquele fruto, vai ficar igual a Deus. Vai saber que tudo deixava corrompendo. E não é assim a corrupção. As pessoas, na esperança de obter vantagens, vêm dos seus princípios, dos seus ideais de vida, traem seus amigos e cometem crimes. Então a Bíblia começou a pecar. Mas vamos imaginar que Adão não tivesse cedido a tentação e não tivesse comido o fruto por ali. E a sequência da história tivesse sido novamente. Que Caim tivesse matado a Bé. Haveria, então, entre nós, duas classes de pessoas. Os salvos, os testigos Adão, cumpridor e não desobedientes a Deus. E os condenados, que não têm comido o fruto por Caim. Havia duas classes. Mas isso não houve por quê? Porque Adão pecou. E exatamente por essa herança dâmica, todos nós nós temos pecado. Nós podemos ver, por exemplo, uma criança recém-nascida, um bebezinho, vamos citar aqui um bebezinho, o homem mais perverso, o mais perverso dos bandidos, o mais sanguinário dos bandidos, quando ele pega uma criancinha, ele olha para ela com amor. É impressionante isso. Seja ela a filha dele ou não, ele olha para o povo, sabe por quê? Porque ele vê naquela criança a pureza. Ela vem com a herança dâmica, nasceu do pecado, mas ela ainda não cometeu o pecado, senão pela pureza que ela tem, ela transmite uma paz que contagia o coração até o mais perverso que os homens. Mas nós fomos herderinhos dessa herança dâmica, fomos pecando, e se não fosse o projeto de Deus em nossas vidas, nós não estaremos aqui, e como esse mundo seria muito mais cruel do que o que já era. Graças a Deus, o Brasil hoje tem mais de 40 milhões de evangélicos. São 40 milhões de homens, mulheres, crianças, jovens e anciões que não se tornam diante das imagens, que compreendem que a imagem tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não há algo que nada podem fazer por nós. São mais de 40 milhões só no Brasil de pessoas que creem que existe um só Deus e que esse Deus um dia desceu nos céus e deu a sua vida por mim e por você. E é exatamente esses rabiscos, essas pessoas que creem em Deus, que fazem do Brasil hoje um dos países de destaque no mundo. O Brasil hoje é destaque no mundo inteiro, quando não tem intolerância religiosa. É destaque no mundo inteiro porque enquanto a Grécia aumenta os desemprego e as pessoas estão nas ruas bebendo água e desconto, se alimentando de pão duro que fica no fundo dos restaurantes e padarias, o Brasil, apesar de toda a sua miséria, ainda é um país que cresce e cresce em paz, apesar de tudo. Recentemente, não sei se os irmãos viram, veio uma missionária do Canadá e entregou uma profecia no Brasil. Ela estava na apresentação do diante do trono e ela disse assim, eis, 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 eu vou jogar por terra o principado da corrupção. Visitarei as reparações públicas, irei para a casa dos poderosos e o meu movimento começa nas escolas e universidades. E é o que está acontecendo aqui. O cumprimento dessa doença, que foi dita muito antes que tudo isso aconteceu. É Deus se levantando exatamente porque está próximo à vida de Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja. E aqueles que querem suprir com Deus, digam glória a Deus, eu quero ir. Eu quero ir, Jesus. Irmãos, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, está escrito assim, A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e meu pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a iniquidade do índio cairá sobre ele. Por isso que eu disse aqui, que se Adão não tivesse pecado, e que ainda tivesse mesmo assim matado Abel, haveria duas classes de pessoa. Porque Deus, por não ter prazer na morte do ser humano, e sim dos seus santos, como está no Salmo 216, versículo 15, diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Mas Deus não tem prazer na morte daquilo que, parte dessa vida, sem ter direito à sua salvação. E foi exatamente por isso, que Deus rodou Jesus Cristo, que Deus se fez homem, abençoa entre nós, se algo gerou no ventre de Maria Santíssima, e ela tinha que ser pura, porque o cordeiro era puro, e só podia ser oferecido para esse sacrifício, um cordeiro puro, imaculado, sem pecado, como foi Jesus. Aí vem a história do sangue. O sangue é vida. Qualquer um de nós, qualquer animal, qualquer ser vivente, que você retirar o sangue dele, ele morre. Mas quando Jesus Cristo estava lá no Getsemane, naqueles momentos de angústia, naquele momento que foi terrível para ele, mesmo sendo ele um ser celestial, e humano ao mesmo tempo, mas ele temia porque ele sabia por tudo o que ia passar, ele sabia os sofrimentos que ia enfrentar. Qualquer pessoa pode enfrentar o perigo da morte, como eu já enfrentei muitas vezes, e Deus me deu o livramento, mas sem saber o que ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer. E repito, ele tem a aruticar com a morte, mas eu não sabia. Mas Jesus marchou para a morte, sabendo que ele queria passar. De todos os sofrimentos, de todo o escarmo, de todas as ações, do caminho doloroso do Calvário, do dobro até aquela crucificação terrível, até da lança que ele ia traspassar. Ele sabia. Mas naquele instante em que Jesus estava ali, que pediu aos seus discípulos para orarem com ele, Jesus buscava forças onde não havia, embora ele não tinha essa necessidade muito grande, ele falou, não, não podeis orar comigo um só instante, não podeis orar comigo um só instante, naquele que se esperam, a palavra de Deus diz que os seus foros capilares, saíram por outros do céu. Algumas pessoas céticas diziam que isso era impossível. E a ciência provou que esse efeito, esse fenômeno chama-se ex-sonderex, e ele é provocado pela alta tensão nervosa, e alta pressão sanguínea, que pode acontecer, e aconteceu com Jesus ali. Jesus não morreu ali pelo infarto, não morreu ali pelo derrame cerebral, não perdeu a sua consciência ali na cristã, pelo derrame cerebral, porque ele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, e ele tinha uma missão, que era derramar o seu sangue por vir com você. Mas naquele momento que o seu sangue já começava a sair, ali já começava a transmissão de vida para nós. só o sangue e Jesus tem o poder de identificar a sua igreja, e dar a todos nós o perdão dos nossos pecados. Nós estávamos todos condenados, não havia salvação, a herança tânica, a maldade que havia em nosso coração, o mundo já somalíquio, era uma condenação prévia para as nossas vidas. Mas Deus, na sua bondade infinita, planejou o sacrifício do seu Filho, para que nós pudéssemos festejar, e a Ele glorificar com isso. Naquele instante em que Jesus foi preso, e que Jesus caminhou, ali para os alfibres de Anais, depois para a guarda de Pilatos, todo aquele sangue derramado, tudo ali era uma verdadeira doação de vida. A palavra de Deus diz que nós não devemos comer carne com sangue, porque no sangue é a vida. Nós não devemos comer carne com sangue, porque no sangue é a vida. Olha aqui, Levíticos capítulo 17, versículo 11, está escrito assim, porque a vida da carne está no sangue, pelo que for o tentado, sobre o altar para fazer expiação pelas nossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação, e a virtude da vida. O sangue de Jesus. Verso que agiu sobre todos os três. Nós nos contamos a morar no Espírito Santo, não é verdade? Tempo no Espírito Santo. E o sangue de Jesus está sobre nós. É esse sangue que nos dá a esperança da salvação, em meio aos nossos pecados, em meio às nossas dúvidas, à nossa falta de fé. É esse sangue poderoso de Jesus, que nos dá a certeza de que Ele está no controle de nossas vidas, e que nós temos algo mais para festejar, que é a morada celestial da Jesus. Mas porquê que Chico Chá está falando de sangue, ou cura de libertação? Existe libertação maior do que o sangue que Jesus pode proporcionar? Existe libertação maior do que fez Jesus, através do seu sangue, para toda a humanidade? Não existe. Existe libertação maior do que Jesus Cristo, que irá um homem dos porões, das cadeias, prisioneiro nos vícios, do algo, das drogas, da bebida autônica, do adotério, da prostituição, o homem que teve se destruído e darei uma vida? Mesmo que eu chegasse com a chave, abenço a céu e mandasse você sair, essa libertação não teria tanto valor, como a libertação do sangue de Jesus na nossa vida. E a palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem tentado. Ele permaneça sem tentado. Jesus foi tentado no deserto, Jesus foi tentado quando foi chamado de chefe de Deus e Ru. Jesus foi tentado em todos os momentos, mas ele resistiu, porque ele tinha uma missão. Até no Gersêmani ele foi tentado. E com certeza, o anjo que veio para consolar, para o Gersêmani, deve ter dito a ele para clamar, não falar malhão, porque se Deus escuta a oração de um índio, imagina a tua, não mora malhão, porque essa missão você tem que passar por ela. Então, daí foi quando ele disse, mais que possível, a faixa de um discalho, esperando que passe em minha vontade, a missão é tua. Se a dama fez a vontade de Deus, Jesus fez a vontade de Deus, por amor a nós, e passou com todo aquele sacrifício. Aleluia, Jesus. Só tem um jeito de você viver eternamente. que você permanecer firme na fé, e ser lavado como o Senhor de Jesus. Aí vai viver eternamente. O teu corpo vai morrer, a tua matéria será assentada. E quando todos já estiveram esquecidos de você, lá nos céus, o teu nome está escrito no livro. quando todos disseram, o falecido fulano de pau, a falecida fulano de pau, lá nos céus, os santos estarão dando glória, porque ele se afirmou, enfim, e permaneceram nesse caminho do céu. Obrigado. Os irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 22, está escrito assim, Então tomareis o molho de soco, que lá embebê-lo, o sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele, a terra da porta, e os dois umbrais, mas nenhum que vós saíram da porta da sua casa, até pela manhã. Ali já simbolizava o salvamento de Jesus em nossas vidas, e nós todos sabemos disso. Aquele símbolo ali, quando o anjo da morte fazia uma décima praia do Egito, tirando a vida dos primogênitos, inclusive do filho do Varó, naquele instante, Deus deu o livramento, não só para o povo hebreu, mas também para os seus animais, para as suas regras, o seu gado, que foram por eles para o deserto. Deus deu o livramento. E quando você está debaixo do sangue de Jesus, o inimigo é repreendido na sua vida. Quando você está debaixo do sangue de Jesus, o inimigo não lhe toma nada. Se ele lhe tomar, Jesus pede e volta. Ele restitui o que ele tomou, porque o filho de Deus não pode ser usurpado pelo inimigo, porque Deus tem que não toque, porque ele ou ela é minha, me pertence, e é escolhido meu. Glória a Deus. Glória a Deus a Deus. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Maravilhoso e alterna a Deus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Eu queria abrir aqui um parênteses. Outro dia eu contava aqui na oração de Deus. Eu tenho alguns carros de sombra. Eu tenho não, Deus tem. Não é Deus. Eu sempre tenho que ser, eu tenho. Eu quando vim para cá, eu trouxe aqui. Você não é pego. Quando eu voltava, eu falei, cara, o Senhor é teu, o sacerdote. Eu procuro, o que eu possuo, eu procuro nas minhas orações de ar, dizer, Senhor é teu. Fosseu o que deu para me usar, para me encarar o ponto dos meus filhos, mas tem que ter esse, é teu. Porque na hora que ele não quiser mais, é teu. Então o que acontece? Eu vim contar com os irmãos, até com uma forma, eu me dar a fé nos irmãos, porque antes de voltar para Jesus, eu fui crente, três anos e meio, e me afastei, fiquei 14 anos afastado. E foram momentos terríveis, e quando eu voltei para Jesus, há pouco mais de dois anos, antes de acontecer essa volta, esse retorno, e antes disso, eu pensava que não tinha que ser. O motorista ligava o carro, quebrou aqui no centro da torre, outro ligava, quebrou aqui na malvinha, outro ligava, e o carro veio aqui, numa casa do meio, correndo para cima do trabalho. E arrastou o carro, ele levando o meu, que era, tinha dia que era 4, 5 carros de oficina, eu louco, porque era a despeza de mais. E quando eu vi para Jesus, consabrei esses carros, que são os mesmos, Deus me deu só apenas, mas alguns, eu consabrei a Deus. E vamos ver a palavra de Deus, é verdade. Quando nós estamos debaixo do seu Deus, seguindo a Ele com alegria, repreende a palavra. Hoje meus filhos dizem assim para mim, olha, pai, esses carros não quebram mais, eles acham interessante, não está quebrando. Meu Deus, não está quebrando, porque Deus não deixa. Não está quebrando, porque o devorador saiu de cima de mim. Não está quebrando, porque eu ajudo na obra de Deus, e quero ajudar mais. Não está quebrando, porque Deus não permite, que saia do poço, o dinheiro do crente, da crente fiel. Se você é fiel a Deus, Deus será fiel a você. Se você pegar o sangue de Jesus, as pergir sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre a sua vida, sobre os bens que Deus lhe deu, eles serão protegidos por Jesus Cristo. O inimigo não vai tocar neles, não. Ajude a obra de Deus. E faça com isso, vai para a guias 3.10. Faça prova de Deus. Deus soberano, onde o seu trono é o universo, criador de todas as coisas, se humilha ao ponto de morrer por nós, e ainda diz assim, fazei prova de mim. Eu chegar para irmãos e amigos, ou para qualquer um dos irmãos, qualquer um dos irmãos e irmãos e irmãs, faça isso para mim, que eu lhe dou isso. E você dizer assim, você está bem, Gílio? Eu digo, faz com você, você não dou. Eu dizer isso é normal, porque eu sou um humano, um pecador. Mas Deus dizer isso? Fazer prova de Deus. Então, essa mensagem de hoje, é uma mensagem da comprovação, da confirmação, da salvação de Deus em nossas vidas. Especialmente, irmãos, para a gente ter a certeza, você sabe o que é que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, Senhor, a única coisa que eu te peço, é que no meu último suspiro de vida, quando chegar a minha hora, o Senhor, deixa eu ficar pensando. desde o que está pensando, Senhor, que eu estou, Senhor, nos teus braços, e que o teu sangue está sobre mim, porque eu partirei em paz. E na minha cabeça estará o versículo 116, capítulo, versículo, capítulo, é, salvo 116, versículo 15, que diz, Deus tem alegria na morte dos seus santos. Porque tem muita gente, na hora de me reem angústia, sofrimento, quando eu vou, do dia agora, o que é que eu vou fazer? E, mas se você tivesse a certeza, que Deus está, tão somente, que esse mesmo, que você vai, porque Deus é feliz, com a morte dos seus santos, você partirá feliz, você partirá na certeza, que na ressurreição, você subirá aos céus, e Deus estará aqui esperando, nas altas alturas, e acredita nisso, diga a glória a Deus. É verdade a Deus. Nada melhor do que a certeza, da nossa salvação. Porque a vida aqui é muito passageira, como diz a palavra de Deus, é uma rápida, nervinha, validade. Aí a Bíblia diz assim, que o índio tem de acordo, é verdade. Infelizmente, a gente vê todos os dias jovens, muitos jovens ainda, pedindo as suas filhas, por muitas razões, porque estão no mundo do pecado, estão no mundo do agente, mas aqueles que têm, o privilégio, de ouvir a palavra de Deus, e estar ouvindo essa palavra, e compreender o plano, que Deus tem para a sua vida, e saber que o plano principal, de Deus para a sua vida, é a salvação, e ele será feliz, aqui e lá, e mais. Quero agradecer aos irmãos, como eu disse, que eu sou um pregador, eu sou um homem que liga a palavra de Deus, e peço a Deus para compreendê-la, mas uma coisa de plena, e absoluta certeza. Primeiro, que aqui nesse lugar, nesse ambiente, os meus olhos, não podem contemplar, mas eu tenho a plena absoluta certeza, que o século de Deus, a comitiva de Deus, está aqui dentro. Aquela visão que Isaías teve no tempo, quando ele viu Deus, quando a sua comitiva, Deus está aqui, porque nós estamos aqui, em nome dele. Nós estamos aqui, porque acreditamos nele. Nós estamos aqui, porque queremos a providência dele, em nossas vidas. Nós estamos aqui, porque sabemos, que os nossos projetos, serão os projetos de Deus, e aqueles que não forem de Deus, Deus irá transformar, para que eles sejam muito superiores, aos desejos, do nosso coração. Muitas vezes, aquilo que você imagina para você, é tão pequeno, que quando Deus faz o ser de cá, como é que pode? Porque é Deus que faz. É Deus que realiza. É Deus que providencia. Quando tu pede, um, ele te dá dez. Quando tu pede dez, ele te dá cem. Quando tu pede, para ele repreender, aqueles que estão te afrontando, ele coloca debaixo dos seus pés, para você dizer, eu sou o gírio, o gírio de Deus, e sou o gírio, ninguém, sou o meu Deus. Glória a Deus que nós estejamos com Deus. Amém. Se a gente colocar a nossa negação vem para, vem para. Eu não sei, eu não sei cortar.